Fala baixinho, fica calado É assim Rio blood, Rio blood, Rio blood Fica calmo, fica calmo, fica calmo Já fiz o Tileiáua com o meu capim Maravilha 4 da manhã o galo cantou Na vinha sempre fazer acontecer Tudo pela rocha, tudo pela rocha Tudo pela rocha, tudo pela rocha Ajuda o teu pai, ajuda a tua mãe Isso é bênção Depois faz-se fé de assar Depois faz-se com essa casa O rei mas não me fatiguei Dá-se a dizer que eu não fosse rei E manhã tô na correria A procura do cumbu do dia Obrigado Senhor Aleluia, ué Aleluia, ué Rio prazo, Rio prazo, Rio prazo Vou cantar só pra doça, troco o cuná Lá de baixo mesmo do fundo o cuná Apesar de que a vida tá dura Se tocam com o duro, todos vão da sua cuná Amém Tudo pelo arroz e pelo bom também 4 da manhã o galo cantou Mamá, zunguera, lego Esse som foi só pra dor, suco Nas os taxistas e lavador O número 1 Tanete 4 da manhã o galo cantou Na via sem pra fazer acontecer Tudo pela roxa Tudo pela roxa Tudo pela roxa Tudo pela roxa Ajuda o teu pai Ajuda a tua mãe Isso é bênção Depois faz-se fé de assar Depois faz-se com essa casa O rei mas não me fatiguei Dá-se a dizer que eu não fosse rei E manhã tô na correria A procura do cumbu do dia Obrigado Senhor Aleluia, ué Aleluia, ué Aleluia, ué Aleluia, ué Slowbay Já num brinco Chame a concubina Esse brito eu te levo Tipo somos vina Te causo problemas Pode-mo bobina Tipo batico Tudo pela roxa Nessa bandula Até nos horrições Vamos deixar no quintal do sabino Tiro meia duque Tiro uma de pilo Bandula tá numa Tiro uma de pilo Colo pulou Tá numa minango Tá e te falou Slowbay É quem falou Tá numa minango Tá e te falou Slowbay É quem falou Slowbay 4 da manhã o galo cantou Na via sempre a fazer acontecer Tudo pela roxa 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 Ajuda o teu pai Ajuda a tua mãe Isso é bênção Depois faz-se fé de assar Depois faz-se com essa casa Vou correr mas não me fatiguei Dá-se a dizer que eu não fosse rei De manhã tô na correria A procura do cumbu do dia Obrigado Senhor Aleluia, wey Aleluia, wey Aleluia, wey Detox Produções O Blogger das Novidades